Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Usa meus beijos como a sorte E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos seus abelos Antes que um dia nos sufoque Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso amanhecer E na grandeza deste instante O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois do nosso amanhecer E na grandeza deste instante O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora O sol espera pra nascer